A CIDADE NO BRASIL Você ouve um som pequeno brilhante de trás de um básquete. Você olhe por trás e encontra um pequeno filho humano que mantém os pés e tremendo. O filho se quieta e parece confortável pela sua presença. Ela olha para você com os olhos curiosos. Dizer para ela se acalmar. As mãos se fecham com o seu por um momento. Ela coloca a cabeça em suas pés e senta quieto. Vá, sai! Você não está bem-vindo aqui. Vá, poxa! Ela te olha surpreendamente. Por favor, por favor, vá. Eu vou assim combatendo as tartarugas ali, minha senhora. Olá, tortuguitas! Você sente-o. Você pode sentir a escuridão aproximando? Ahn... Ahn... Conformar que você percebe uma presença perturbadora. Ela coloca uma longa sombra em você como ela me faz? Ahn... Meu coração se frota como se eu fosse violado por a própria própria. Ela me preocupa de consumir. Ela me preocupa de consumir tudo. Ahn... E... Como é que essa tartaruga está levemente alterada aqui? Ahn... Ficar no esquema aqui... E a PT que lute aqui agora. Fane, você é a primeira. Fane, você é a primeira. Tem essência terra, né? Mas tem essência veneno. Olha o que parece. Errei, entrou no casco. Não... Ahn... Não tenho outra vez para cá. Não deixa calma aí não... Não deixa calma aí não. Ahn... Não tem mais uma vez para cá. vem até aqui então, aí pega o tartaruga ali, joga para cá Squirtle, jogo d'água Tá no detalhe Nossa, é isso resolve as coisas Totalmente não intencional Talvez Às vezes as coisas saem fora de controle, como diria o Doutor Estranho Descobriu muito água do mar, por as looks de ele Ficou de tentar escapar por água nesses estados É a primeira noite aqui, não parece que vai ser tão ruim Enquanto é um lugar sossegado para dormir, tenho esse pão seco suficiente para aguentar Quando tudo isso acabar, teria o prazer de dizer que sobrevive com conforto Um grupo de idiotas brutos pegou o meu pão Tenho que ficar esperto se eu quiser comer Conheci um velho pescador chamado Hade Ele me ensinou a fazer uma rede Hade desapareceu com a rede Hade, rede Aqueles idiotas levaram a minha rede Pelo menos o mais malvado foi levado durante a noite Estou ficando com fome Sempre fui um bom nadador As águas por aqui são muito cristalinas Não devem ser muito mais do que alguns quilômetros até a costa, não é? É... Eu não sei não, amigo Parece fundo para mim Trancado, agora que temos um problema aqui nessa PT não tem ladino Até o presente momento, pelo menos Vou ter que investir alguém aqui Que eu acho que está repetindo dois aqui Está com conhecimento, não é? É... Eu acho que vou fazer o Fane com ladinagem É o jeito Tinha um bagulho aqui E aí Meg, boa noite Deixa eu ver essa lua que eu peguei aqui Luva de Mago é um 4 que eu já tenho Então vai para... A maçã da teleporte também é um 4, então não presta Então eu ponho para o Fane aqui por enquanto Vou pegar esses lixos fora aqui Esse aqui dá para vender para uma notinha Vê que todos dá, né? Deixa aí Tá, deixa eu pegar ali o... Ladinagem com o Fane, né? Já que a lua já tem O conhecimento que eu preciso Tô jogando com o Yuri, fiz um exército de Magic Nurgle O bicho tem que é mais uma batalha que é uma questão de paciência Exatamente Veja minha divindade Yuri é maior fã de... Divinity original sim, velho Qualquer coisa da batalha ele grita Contemple minha divindade É a divindade Daqui a pouco chega a PT aí Manda elezinho para cá Garra de tartaruga É porque eu tenho a impressão que... Não, tudo bem Achei que você está indo por um caminho nada a ver Não, tudo bem Dedos esqueléticos O que é isso? Dissector, adaga Hum... Compreensível Por exemplo, eu estou com um cinto de armadura física aqui Tá, aqui eu já peguei tudo Estou dando certo que eu não estou conseguindo mexer no meu mapa aqui Porque eu não consigo mexer no meu mapa Se porra Tá certo? Ih rapaz, deu um leve dano cerebral aqui Eu não consigo mexer no meu mapa O meu campo é muito bárbara Não consigo mexer na minha espinha Não consigo mexer na minha espinha Tá, tem da minha espinha É, tem a galera do Griff aqui Tem o tornei que eu tenho que fazer de novo Tem os sapinhos ali Mas eu preciso de uma espinha em ar para matar os sapos Vou tentar brigar comigo lá embaixo agora Grande Miigo Vamos tentar brigar com o Miigo Ih caralho, não 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 não... Quase que eu tive sapos É, também não sei mais sobre o infernal não É tipo um mago de batalha focado em piromancia e tal É aquela coisa... comendo... corpos? Ao que parece, sim. A criatura se avisa através das linhas, amiguradas com gore humana. Ele se torna a você com grande esforço, dor aparente em todos os movimentos, e a maldia se escrava por seus olhos de sangue. Você, 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 você. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Cuidado, ou eles vão cruzar suas ruas. Agora, uma pequena pergunta. Onde cresce o yarrow? Rápido agora, porque eu não tenho muito tempo. A criatura gíngeramente toma a planta, e ele não faz o maldia, cara. Ele se torna seus dedos sobre as flores brancas. Sua sangue lenta. Doutor, querido... Doutor, querido filho... Olá, yarrow girl. Será que é realmente você? A criatura esclencha a planta fortemente. Sua sangue rápida. Ele parece liável de lutar para você com a caixa de uma pinha. Você não entenderia. A orgulho do pai. A orgulho do pai. A orgulho do pai. A criatura começa a se escravar. Rápido, silênciosos brancam dos seus olhos, quando ele coletou o pequeno clústero de flores para seu coração. Para você. Meu reino. A parte de mim. Nome de Migo. Obrigado. Você. O que? O que é isso? Lo. Vasco. Eu te disse, não é? Eles acertaram meus protocolos, a caixa de chão, e as morremas saem. Clang, clang! Horrible old sadist. Ficou o meu cérebro com fãs. O diabo vive dentro dela. Deixem-se em mim. Nome de Migo. Vem de Arx. Minha filha é uma magistra. Pronto, garotinha. Ela não sabe sobre tudo isso, mas... Não tentes culpar-lhe. Pronto, garotinha. Você está lá? Eu estou procurando um inimigo. Ele usa uma grande branca. Um anel com um dragão estampado nisso. Nome de Migo. Você viu ele? Você viu ele? Me diga, onde ele estava? E você está... Você está muito certeza de que ele estava lá? Ela inspeciona o anel de perto. Nos diálogos a partir de agora. Ok. Isso não pode ser. Você disse que ele estava na praia, sim? Eu preciso ter uma olhada mesmo. Isso... Isso simplesmente não pode ser. Vamos lá ver, então. É, às vezes dá para fazer, né, Ifrit? Ih, cara. Foi por aqui. Me enganou foda. Calma aí. Para onde você vai, minha filha? Para onde você vai, minha filha? Está aqui, eu posso entrar. Show. Mas eu estou achando que ela vai de cara no sapo, velho. Vai assim, bonito, velho. E se ela morrer, eu acho que vai dar GG. Na missão. Ok, passou bem. Muito bom. Não se calma, garro garro. O pai está aqui. É isso... É isso realmente você? A pequena garro garro. Grosso. Mulher. 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 O que eles fizeram? Filho! Olhe sua boca, inimigo. Você está na presença de um homem honrable. Ha! Eu morro mil mortos antes de ver isso ir impunizado. Notar que ele já não é mais humano, o que quer que tenha conseguido com ele? Destruir somente seu corpo. Veja que você está feliz por ele terem se reencontrado. Mais sobre as atuais circunstâncias. É. Ela olha seu pai e guia um pequeno sorriso. Como eu sou. Perguntar se ela sabe quem fez isso. Havia sempre rumores sobre o Hammer. Dallas, isto é. O que ela estava fazendo com os prisioneiros que ela levou para sua fortuna. Por que eles nunca se juntaram com o rank e o fio depois? Eu acho que... Eu acho que agora eu sei. É... estranho. Parece que me lembra das criaturas que Dallas mantém ao lado dela. Às vezes você ouve... um tipo de... muttering dentro de suas máscaras. Ela se aproxima para tocar a mão de seu pai. Ele se aproxima rapidamente antes de lembrar-se e se aproximando-se de Yaro novamente. Eu não tinha ideia... Que foda-se que eu sou. Espera. Antes de ir... Você nos ajudou um pouco hoje. Deixe-me ajudar você também. Pegue essa chave. Eu vou te mostrar onde você pode usar. Não se apresenta. Ela abre uma porta que leva para a fortuna que pode ajudar você a sair desse lugar. Ok. Não é tão tarde para você... Não ainda. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Carlinhos? Carro, garro? Foi ela, não é? O monstro. O que eles fizeram? Aqui eu estou. Aqui você está. Aqui nós estamos. O que aconteceu? O que eles fizeram para você? Eu esperei algo. Eu não acredito. Seria uma pena se a gente tivesse uma PT sem nenhum escudo de água, caso isso aqui dê em briga. Assim, uma pena muito grande. Que isso? Tapete. É, vai que não dá briga. Então, ela falou que a chave abre uma porta dentro do castelo. Deixa eu ver só mais uma coisa aqui. Enquanto caso mestre incidentes, a mestre killer não deu a chave para o forte da felicidade. Talvez seja a que dá a chave que você usa para uma das saídas do forte, que é onde fica os caras que matam o gato preto. Eu acho. O que é isso? Eu encontrei algo. Cava, cava, cava. Cava, cava. Anel de latão. Necromancia aí, para você. Casco de cavalo. Eu vou puxar conversa com a cidadã aqui e ver se dá para trocar uma ideia. Você... Você aí... Futslug. Você está semejando em torno da princesa. Você nunca ouviu de sua princesa, princesa Xenthia dos Firelands? Para ser esquecido? É verdadeiro a parte mais cruel daquele pão de Bracus Rex. Cada criatura do mundo deveria saber e amar a princesa. Você seria inteligente de sair daqui. Minha princesa já está em um sentimento frio. Hum... Será que deixou a princesa desse mau humor? Ela está acostumada por estar prescada nesse caverno, claro. Ela quer que a princesa de Bracus seja removada para que ela possa encontrar um princesa que é digno de sua mão em casamento. Até que ela esteja livre da tyrância de Bracus, sua mente só se escurra, eu vejo. Suas próprias próprias podem fazer nada para ela agradecer. E os outsiders? Bem... Os outsiders realmente sobrevivem sua morte. Os outsiders... Os outsiders... Talvez o tyranco tenha cair. E minha princesa pode ser livre. Seja certo de dizer. Ela vai ser um fim de sua espírito com o fim. Fala ai minha princesa Você aí, garota! A Bracca te enviou? Ele está pronto para me desculpar? São servidores esses dias. Estúpidos como turquias, não é? Quando eu sair desse lugar, eu lhe educarei com fogo. Bracca está desaparecido. Você está me dizendo que o meu Bracca, o meu... derrotado, não há mais! Sentiu a cabeça e fez repetir que o rei Bracca foi derrotado há muito tempo. Ele está desaparecido? Você está absolutamente, positivamente certeza? Isso significa... isso significa que eu estou livre! Estou livre! Eu posso pegar os escutores, encontrar-me um real príncipe! Não como aquele escândalo de Bracca. Eu tenho perdido muito tempo naquele Bracca como é. Pegue essa proclamação e eu vejo que você está entendendo disso. Princesa Zenthia das Firesas é livre uma vez mais! Vá agora! Eu espero que os mais elegíveis reis e escutores estarão pedindo para minha mão em casamento, tão rápido que possível. Hum... Eu acho que o pequeno povo de Rivelon deveria saber minha história. Bem, tudo foi bem depois do meu envolvimento com Bracca, por um tempo. Mas então... Então ele começou a pagar menos atenção para mim. Ele tinha pensado apenas para brincar com os seus fãs amados. Eu lhe dei uma boa língua sobre isso em frente da toda a Corte. Mas... Bem, ele não tinha o resultado desejado. Ele me transmográfica e todos os meus servidores são capazes. Mas uma lesma de fogo, escrever uma carta de papel, tudo tem limite. Mas não tem a renda, mas... Eu sigo com a royaltia, certo ao meu máximo. Muito bem. Bom, vendo a nossa amiguinha do fogo aqui, obviamente eu não iria querer puxar briga com ela, né velho. Porque nem dano nela a gente vai conseguir dar E ai vai perguntar onde estava o gato Quem é você? Quem é você? Você, sai daqui! Onde estão os deuses? Deuses, ajuda! Ok, eu... 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 Que terrível coisa aqui Se eles pensam por um segundo Eu tento escapar de novo Eles vão me fazer o que eles fizeram para ele Não o vi, ouvi Tem um homem ali Eles o torturaram, o questionaram O que eles fizeram... O que foi sobre o Deus? Ele não sabia nada Mas eles não se importaram Eu ouvi o que ele escraiu, eu ouvi algo O que ele... Do dentro? Não, não, não Isso não pode acontecer comigo Isso... não pode Isso não pode, isso não pode Isso não pode Ela deve ficar aqui na cela dela E você irá embora Pobre coisa Pobre coisa Pobre coisa Eu espero que seja uma morte fácil então Decapitação Sim, eu desejo isso para você Não... Cuidado Cuidado Fane, abre aí para nós Deixa eu fechar aqui para os caras não acharem que você vai fugir Caralho Ih, caralho Chaotican Artilharia artesanal Varinhas e bastões O essencialista reflete sobre como a combinação de elementos mágicos e o canivete clava pau, o arco pode resultar em uma vara improvisada Hum Dano mágico, inteligência, astúcia Shadow damage Mais 10% de precisão A vida da camuflagem do camaleão Parece interessante Estava pensando se eu baixava o mod do transforma-fase do Druid Para escalar com destreza Porque já tem muita gente com inteligência né velho Tipo... São... Praticamente os 4 personagens usam inteligência para escalar velho E ai sei lá, usaria um bordão com o Druid Só para ficar diferente do resto O que vocês acham? Passe a garota e a sua cabeça daqui Eu, ah... Acho que ele está falando sobre você Dizia que ela deveria falar com ele, ele parece abrir algo sobre ela Vamos ver sobre isso Ei, maluco O que dá? Estou tentando relaxar aqui, não é? O que está acontecendo com você e seu passagem Eu realmente não preciso em minha vingança Você pode... Você pode ver? S... C... 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 Místico? Ha! Você era um tipo de humanologista, mas... Estava aprendendo as artes, pelo menos Nunca tinha muito tempo para ela, para ser honesto Estudou em um verdadeiro maestro, mas... Eu aprendi esse e esse também Ah... Ele é um demonólogo, perguntei se ele pode te ajudar... Com o que quer que esteja na cabeça da Lousy Não confundi? Exorcismo é uma habilidade de T3 Eu só estava meio que a partir do T1 Quando me derrubou no ar Com o quê? Com o que é? Se você for yourself useful, there's got to be something you can do. Well, I might be able to tell you exactly what's inside you. Might be any number of things. A ghost, a floater, a lucid dreamer who took a wrong turn somewheres. Let me try something. He places a thumb on each of Loza's temples and one foot gently on hers. Now, let's see. Holy, holy, holy. You ought to thank your lucky stars. That thing hasn't turned you into a meat puppet by now. Crick on a cracker. Crick on a cracker. You need help. Serious help. Ugh, don't I know it. Do me a favour. Get out of here and hide you to the north of Driftwood. My old master was hot on the heels or something there. And if anyone can help you, he can. Driftwood, old master, hot hills. Got it. Pediram o nome do mestre dele. I, I don't dare say it now. Not while our guest is listening. Don't you worry. With something like that inside you, Loza, he'll either come to you, or you'll be drawn to him soon enough. Oh, he's playing with me. It's a pegadinha. It's a pegadinha. It's a pegadinha. It just can be a pegadinha. It's a pegadinha. It's a pegadinha. E só essas kills, aparentemente, específicas Esse é pegar um save antigo Tipo, antes de eu falar com todo mundo aqui Que eu não gostaria de usar esse Porque, né, tem que falar tudo de novo Vai no espelho, o espelho arruma isso? Não, nem se tá normal Que bizarro, velho Já teve isso aí do seu jogo, fera? E o espelho arrumou? Deixa eu ver se você quiser correr Eu acho que tem um lugar que dá para teleportar daqui Mas não preciso voltar tanto Esse aqui ignora que é de um mod que eu nem sei por que que Qual mod que é preciso nem serve, mas eu não vou usar Esse cara, é quase familiar, como uma longa memória Estendeu a mão, perdi uma única gota de água e caiu na palma dela O dropleto cria, tanto quente e frio, e ainda não sente dor Você está passando no fluxo, desejando mais Quero desesperadamente para ela te levar e a escuridão te envolve É, não parece ter me salvado esse burbuco espelho aqui não, hein Infelizmente Agora essa, contaminação, qual do objeto Encorajar, que não dá para tirar Estranho, velho Estranho 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 Agora eu não sei se eu volto tudo Beleza Aquela varinha é muito louca ali Vários bastões Fala aí, rato Oh, oi! Oh, você? Oh, oi! Você está aqui para o Ponte Lohundua? Oh, bom! Isso é para você, então Tchau, tchau, flea-scratcha-ma-bob Esse lugar? Bem, hum, a flea parece muito feliz, pelo menos Obrigado, Ed, pela informação Mano, bugou minha esquiva Por que? Por que, deuses? O que aconteceu que eu peguei e bugou minha esquiva? É esse artefato que eu peguei por acaso? Caramba, vou ter que jogar com o bagulho assim mesmo, até o final do jogo é brincadeira, hein? Acho que não, eu não vi em que momento que zoou a parada, velho Ah, velho, eu vou assim mesmo, sinceramente Touch Que coisa eu uso a segunda barra, porque a segunda barra não está bugando Vai saber por que É tipo, se eu vier aqui, mudar a barra para 2 Tirar essas barras aqui que eu não vou usar Aí coloca o touch, coloca aqui Serpent, aqui, aqui Contra 1, domo Contaminação E esse daqui É na segunda barra, não buga, eu não sei por que Explica essa Que coisa Luva de criança, mas tem criança aqui, velho Um monte de coisa para craft Alguma coisa que me interessa Como tirar pele do corpo Stab slash bash Não é esse daqui, o que que libera? 175 novas receitas adquiridas Qual que era o atalho mesmo? Meu chapéu Cadê os bastão para eu dar uma pisoiada? Cadê os bastão para eu dar uma pisoiada? Cadê os bastão para eu dar uma pisoiada? Tem uns espada muito louco aqui Os espada muito louco aqui Não, eu não vi os quarter staff aí, tá de boa Isso aqui é pra você colocar o item no seu level, né Se eu fosse pago, eu até pegaria, mas se eu usar o negócio pago, eu não tô roubado Aí é foda Será que a gente dá conta dos consagrados ali? Em teoria nem precisa, dá pra subir aqui Porque eu tenho a chave Imagino que seja daqui, se não é daqui é do portão lá de fora Fuck, eu não tenho a chave Eu não joguei mais depois da... Só o Javelin mesmo Cara, é só curtindo a morte aqui Ele fala com uma emoção inscrutable A alegria, o horror e o rapture fláxam sobre ele como a surpresa mudando de um pão Seu olhos se ligam para o seu É você! É muito humano esse lugar, ele deve ter se confundido com outra pessoa Não! Não, não, não! Não, é você! É... É... Quem que tá morrendo e tá assim? É... De boa aqui, né? Relaxando É um novo livro Hamorn A großes bug... ...ma... ...de medo Beleza Boa noite Não, não. Não eles já viam até me, não peux Bom, Deus já viam até a minha régua Muito obrigado pelo recebo de 28 meses Eu não sou o último. O bishop não conta. Não, ele não conta. Eu estou terminando, mas você, você, ainda tem esperança. Ele escuta o seu cara, como se fosse tentar ver um pequeno ponto em um horizonte longe. Você? Por que, você é tudo. Você precisa ir. Dallas. Depois que ela me levou, ela fez algo na minha cabeça. Eu sinto que alguém se derrubou os seus dedos através da minha cabeça. Sai, enquanto você pode. Ele grega coquetesmente, e depois se luta como um bairro. Deixe! 109 de armadura. É... Não sei, não sei. Não sei Henrique, parece falso. Vamos ver se dá bom. O que eu posso fazer é puxar os arqueiros para cá, um deles. Vou puxar o mestre dos crenhos direto. E joga ele aqui no meio da gente. Mas já que ele tem que descer dali para vir brigar. Tá. Vamos deixar o Fane... Espera aí, espera. Deixa o Fane aqui. O príncipe aqui. Deixa eu aqui. Tu,ısı... Talka aí... Está aí... ... Não consigo acertar o rapaz Calma aí Louse É que não adianta muito acertar o cachorro invocado Invocar mais Ok Sai de mim Príncipe Vermelho Vim até aqui Ah, é sério que essa plaza esta me bloqueando? Tem que ter o pico que você acerta os dois aqui Ai Vamos dar um ataque da serpente aqui Como é que era aquele do cavador do zodíaco que era bem retântico Falando Vem a cobra Não era alguma coisa assim? Acho que esse aqui mata né 18 a 21 A invocação dele já foi de base também Vim até aqui pegando fogo O bicho Eeeeee Uuuuuuuu Uuuu Ai é falo Fraco Inspira Poçãozinha As caçadoras de fato seriam mais chatos, mas aqui eu consigo enganar a arma, ainda está enganado esse turno né, dá para dar um tapa e dar um burning touch, então pode ser E renova aqui o negócio A glória é minha Toma Vai lá e já volta Poxa, mas estava na minha vez ali, o cara roubou, ai que eu estava caindo Olá, tudo bem? Ae, fã Olá, tudo bem? Essa foice está uma beleza, hein Lá você vai o nosso amiguinho A glória é minha Vou pegar o pedrinho ali para ele não sair correndo da gente, né Ele está foda, hein Malditas estátuas, bem posicionadas Era para ter acendido o negócio aí Luz Vem até aqui Pega aquele cara ali em cima Joga ele aqui E guarde seus pontos Malditas Aqui nós temos Vamos fazer o soprinho Vamos Nossa, acho que eu matei o NPC Desculpa NPC Foi sem querer, dando colateral de guerra Tem que ficar morrendo no chão ainda, é tanto lugar para quem morreu, qualquer morreu no chão Eu preciso de ajuda Ae, foda Eu vou cumprir para ninguém Hummm 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 Tá indo Na medida do possível É só que eu quero aguentar um pouquinho Eu também to indo Na medida do possível, morrendo Benedictian Cumberbatch Morreu Ele vai morrer, bicho. Os cânceres correntes voltam para o Mestre, e seus homens precisam de uma carne sólida. Eu... Eu já sinto isso em trabalho em mim. Obrigado, meu amigo. Isso é o que te separa da prisão. Há... um caminho de água. Um barco. Me mande uma mapa. Não é longe. Você vai encontrar alguns meus associados. Diga-lhes que a Mme Zua te enviou, e eles vão deixar você passar. Diga-lhes que ele não se parece muito com nenhuma Madame Mazur. Perguntar quantos associados ele tem. É muito mais trabalhando contra a Ordem de Vida? É muito importante. Não é suficiente para fazer uma guerra. O Void Woken tem pessoas terrifizadas. Não só por suas vidas, mas por toda a água que eles respiram. O sol que brilha em eles. Dallis e Alexander oferecem uma solução. As pessoas precisam de soluções em um momento como esse. Não importa as consequências. Então, você me deu uma segunda vida. Eu não irei se esclarecer. Ou esquecer o que você fez. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Diga-lhes que eles morrem, mas morrem bonito. Olha esse cara aqui. O cara está totalmente amuscado, nem enxerga mais ele. Cheio de brasas do corpo inteiro e está tomando choque não. Meu amigo, que situação! O Messi não decolpou nada para ele. Belete ensanguentado Baúzinho aqui Ah não, esse é o mestre que eu tô confundindo Blood Barrage Sacrifica 15% da vitalidade atual Para caçar essa magia Anança 3 bolas de sangue No alvo, cada uma dando 6 ou 7 danos físicos Ficando uma corrente de sangue Claramente Vai pro nosso ceifador Calças de escamas curtas Vamos de constituição Ah lá Tem alguém que tá sem calça aqui da armadura Louse Tá Você pediu uma bota Mas eu não tenho bota aqui da armadura Nem sinto Alguém gritou muito bonito aí na forma do jogo O som de sangue sugere que essa porta de sangue Leve-se até o centro do porto É tendo a escravar com os magisteres Se não sairmos dessa, já estou feliz por termos chegados aqui juntos. Não sei. Talvez tivesse uma má ideia, vamos acabar com eles. O que está lá atrás, foi um prazer em viajar juntos. Vamos pensar duas vezes sobre isso. Eu não gosto de enfrentar um mob de majestias. Nós chegamos tão longe. O que está lá atrás da porta não pode nos impedir agora. Todos os malucos ali, e lá estão eles. O que é o voo? Carin, você disse que esse caminho era claro. Mas, isso é o que o log disse, senhor. Ninguém está longe para nós. Bem, o log estava errado, você idiota. Eu espero que, por seu motivo, ninguém se esqueça. Dizer que madame Zur mandou você. A majestia coxou sua cabeça, parecendo surpreendente com o que ele ouviu. É assim? Diga-me, o que você sabe sobre Zur? Delurus é um fúlculo. Quando ele se pegou, e agora ele está dando nossos segredos a quem quer passar. Desculpe, mas Del te levou errado. Não há nada para você aqui, mas segredos que você não deveria saber. Aí é foda, né? Eu vou fazer um amigão. Eu estou primeiro salvando o gato para poder ficar... Andando em paz por aqui, né? Você sabe como é que é? E aí? Aí é foda. Aí o cara deu um shot no peito. Tá louco? Tá louco? Tá louco, né? Hummm... E aí? Isso que fica, ele vai lá e falha para me ajudar. Pelo menos com o Slow não vão muito longe. Ok, vamos buffar nossa arminha aqui. Vem a cobra! Ainda bem que a gente tem nosso tanque aqui, o príncipe. Estou pronto! Opa, os caras não pegam de jeito nenhum. É, Fender, você não viu muito o que aconteceu, mas... Estou tendo tudo certo. Golpe de batalha, um quadro de artes aqui. Não posso parar o quadro. Verdadeiro apreciador das artes. Golpe de batalha, não vai ser muito útil isso aqui porque... Não destrói muita armadura física. Um sotaque totalmente mágico. Mas, enfim... Cinco, três... Um barco! Eu agradeceria ao divino, mas... Bem... Fala aí, crianças! O garoto está de trás de você. Os olhos fortes escutados em uma olhada. Quem é você? Eu sou a Han. Então? Você me ajudou aqui e eu gostaria de me dar o favor. Você quer sair daqui? Sim. Tenho um barco aqui com bastante espaço. Vamos lá! Hummm... Tudo pronto para sair daqui e dizer que está na hora de ir. Ótimo. Passe no barco e eu vou pegar o ovo. O barco estourado do barco estourado no canale. Tem que entrar no barco, é hora de sair do barco de felicidade. Pode pôr, Quercus, mas pelo menos... Você conseguiu sair daqui. Bom. É melhor ir para a segurança antes que qualquer coisa nos encontre. Hummm... Agora que vocês saíram, eu quero tirar a cerca do motivo de ir a princípio de estar na força da felicidade. Na primeira vez, eu fui levado dentro de um sorcero. A mesma coisa que todos os outros. Depois que eu saí, eu vim para encontrar alguém. Os magistrados me derrubaram antes que eu puder sair daqui. Vim para sair daqui. Eu vou voltar daqui, você pergunta. Bem... Eu conheci alguns amigos aqui nas ruas. Acontece que eles precisavam de um pouco de minha ajuda para conseguir o seu amigo Verdas de Fork Joy. Eu precisava mostrar pra eles. Por que eles tiverem risco para mim se eu não tiverem risco para eles? Ele te dá uma olhada. Confira mais valorável que a Coina aqui. Você me ajudou? Então eu espero que eu estou fazendo a certa escolha em confiar em você. Você precisa de um lugar para ficar baixo por um tempo. Eu sei um lugar suficiente suficiente. Os meus amigos lá estão em forma muito ruim. Mas é mais segura do que fora daqui. Isso é certeza. Você não vai acertar no escuro. Eu vou te dizer isso. É bem concedido de olhos. Mas aqui. Conta-me a sua mapa e eu vou marcar o caminho. Cuidado onde você troca. Eles não me notam, a maioria das vezes. Mas eu não vou deixar nenhum betas sobre as suas chances. Perguntar a quem você se refere por eles. Beasts, espectros, bonecos. Até mesmo o Voidwoken, às vezes. Veio coisas aqui que eu nunca li em contas. Mesmo vi um dragão de vento uma vez. Mas eu tenho certeza que ninguém me veja. Eu. Tá. Falou, criança. Boa sorte aí. Você deve ser uma aventura mais perante que eu. Fala aí, gato. Tá fora, hein? Os olhos de gato são negros e negros. Mas ele olha você com uma intensidade bonita. Hum... O que? Como eu consegui? Ei! Deve me seguir. Com quem será que você está tendo prazer de falar? Eu? Eu sei quem eu sou. Ou, pelo menos, eu acho que eu. Às vezes, parece que... Não. Eu sei quem eu sou. Quem é você? Nós todos queremos sobreviver. Apenas dorme por um outro dia. Mas eles não nos deixam. Não... 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 O gato brilha sua cabeça. Como se tentando acordar de um dorme profundo. O gato abriu sua boca, como se fosse falar. Mas seus olhos perdem o foco. E, com um burro, ele se torna longe de você. Então, gato. Já saiu. Era pra você falar que ele tá ruim aí. O gato abriu sozinha. Como se torna se torna ao seu anclas. BAM! BAM! Ah... É como se eu nunca se tornei a cama em seus braços. Ou nunca peguei os maus que se tornam através de seus livros. Ah... Como entrar que talvez o mago tivesse muita coisa importante pra fazer. Careciar o gato. Dizer que o mago parecia um ingrado de primeira classe. Oh... Então ele é. Eu guardei sua biblioteca como um grifin com uma pedra de princesa. E olha onde ele me levou. Eu ainda posso o ouvir agora. O cabra brilhante. Nós tínhamos uma cruz. E seis dias no sol. Vem. Mas o grave-duty chama. Então eu tenho que correr. É muito perigoso o meu cargo para você, caro joelho. Que você esteja aqui no joelho Fort Joy. Sim. Onde eles rastram sua bota sobre uma grila. Agora sempre minha gata miar e eu vou imaginar ela com essa voz. Imagina, cara. A melhor coisa do Divinity são os bichos, cara. Os bichos do Divinity dão um pau em qualquer NPC do jogo, velho. Qualquer um. Não. É bem, bem claro para mim que você esteja muito mais perigoso de uma companhia honesta. Você só me chamou e eu vou estar lá. Todos os cúdulos e os cúdulos ao seu serviço. Me preocupando com o gatito. Ok. Ah, vamos lá. Level up. Daí eu vou colocar para mim um ponto em inteligência. E memória, porque ele virou magia nova. Vou colocar um ponto em geomancia. Aqui vamos colocar... Hummm... Muito estranha foi esses caras lá com inteligência, velho. Muito estranha. Vou colocar uma vida que você está muito miradinho, velho. Até segunda ordem e filosofia. Aqui eu vou colocar a continuição. Hummm... E memória. Ah, mas ainda assim é estranho para mim, né? Eu só quero achar um teleporte aqui para conseguir voltar rápido depois. E aí tem uns cracodilos ali, não vamos ali não. Aqui... Acho que é onde fica os porcos... Não, ali é outra coisa. Acho que é para cá, então. O Fast Travel. Madaguinha foda-se. Aqui é a série do esgoto lá. Ah, é aqui. Show. A serenidade na arte. Este lugar, pela primeira vez que você sente... Vamos para a praia. Vamos a la playa. O que liberou aí, senhora? Tungled Vines. É isso aqui que a gente gosta. Dano de terra. Dá um dano pequeno todo turno e pode prender o cara por dois turnos. Sylvan Shade. Usa a natureza para me camuflar para invisibilidade. Colocar coruja. Luvas de pedra. Encanta suas mãos com pedra para socar seus inimigos. Pode empurrá-los e jogá-los para trás. Um adicional de 24 a 25 de terra. Deve ficar desarmado, porque desarmado seria legal. A do sacerdote é essa daqui. O sacerdote liberou o pulo de fé. O pulo de fé é bom, porque ele pula e solta fogo sagrado embaixo de você. Batismo. É interessante porque faz a arma do cara dar dano de água. E reflete 25% do dano. Esse aqui a gente já tem. Benediction. Consegração também. Luz Sagrada. Segue os inimigos em um raio de 5 metros em causa dano de ar. Aquece você e os inimigos. E também é um melhor a sua iniciativa. Holy Hand Grenade. Esse aqui é para jogar uma água sagrada. Aumenta a armadura física e remove condições congelada e atordoado. Tá. Essa daqui eu já tenho aqui as adagas, né? Fogo dos Yalot. Imbule sua arma ou de um aliado. Com 25 de dano de fogo e 10% de chance de crítico por 2 turnos. Alguns de menos 25 de movimento. Hummm. E aí, Maggie? Qual que você sentiu aqui de Preach? Vou deixar escolher uma. Acho que dá para comprar uma de cada de vocês. Escolhe aí. Sei que a Maggie está ouvindo aí. Ela está aí ainda? Está aí ainda? Acho que está. Maggie, escolha uma magia de sacerdote do level 4. Temos... Vou passar de novo para você ver. Temos o Batismo, que você faz o cara refletir 25% do dano... Como dano de água. Temos a Luz Sagrada, que segue os inimigos em volta e melhora a sua iniciativa. Temos a Granada de Água Sagrada, que restaura os dois indivíduos no arremesso para a gente ser em área. A Canção, que aumenta armadura do alvo 833, armadura física. Pulo da Fé, que você pula causando dano puro no lugar, deixando fogo sagrado para trás. E Haste, você também. E Rebook, você faz os alvos sufocarem em vergonha, recebendo dano puro. Você dá o estado sufocado neles. E por último, temos o fogo do Zialote aqui. Que você embui a arma de um aliado ou sua, para causar 25 de dano de fogo. E 10 de chance de crítico por 2 turnos ao custo de 25 de movimento. Qual que você sentiu? Pode escolher uma, porque eu não tenho tanto dinheiro assim. Granada de Água, show. Granada de Água. Ok, para mim eu acho que vou pegar... Eu quero aliás de Geomancia primeiro, antes de pegar essa daqui. Então eu não vou mexer aqui agora não. Nossa, 600 aqui, achei que era mais barato. Tá na hora de vender minhas artes então né. Tá na hora de vender minhas artes então né. Show. Ok. Deixa eu só ordenar isso daqui. Holy Hand Grenade. Tá, vamos lá ver a sua skill agora aí, Fred. O seu NPC ele ficava... Aqui. Aí pô, um monte de gente vai atacar, a gente tem que olhar para a gente agora. É isso. É muito... Muito mais. Muito mais. Ué, esse aqui é o NPC de... Quem é você? A Geomancy.... Esse NPC não tava aqui antes não hein. Tá de sacanagem comigo. Tá, o que ele berou aqui que pode encaixar no super nó, ó no... Devorar chamas... Pode ser... É... Pera aí. Pode ser um probleminha aqui gente, aguenta aí. Depois continuamos as compras. Pessoal não mata o NPC, velho. Pera aí. Ok... Assim... Pera aí. Finalmente o NPC pegou. Finalmente o NPC ele chegou... Finalmente o NPC pegou. Isso não tem que... Vamos lá... Desejado... Caralho, o cachorro é MVP, velho Não, não mate ela, cachorro Vai, nossa, ele gasta 4 pontos para supermocar o gato, velho Que isso, que gato é esse? O que você sabe fazer, gato? O gato sabe teleportar, o gato sabe pular Só dá uma mojila cruel e dá um golpe baixo Esse é o gatito Sai de perto do NPC Todo mundo bem, pode levantar Ataque surgiu que os caras não ia levantar ali A gente está gritando no bairro do nada Esse aqui está tendo o jogo hoje? Hoje é na segunda-feira? Cadê o NPC do fogo? Eu acho que não matei o NPC do fogo, cadê? Vamos correr aqui para trás... Esse aqui é da terra... Vampiro... Gelo... Do trovão... Não buguei mano, era para ela estar aqui Acho que eu não preciso que eu te venha de magia não... Onde você está, garoto? Ela está morta... Já que tem morte para o Gatable Lurk Force 3 de invocado, estilo capetinho que vira capetão... Eu acho que tem, Maggie Ela também tem um Vine Grasp, parecia com a outra do druido lá Só que esse aqui dá dano de veneno ao invés de dar dano de terra Posso ter duas magias de vinha, empalamento é bom Force Strike... Rock Volley... Não vou jogar vôlei no meio da briga né, por favor Vou gerar Elemental de Veneno... Elemental de Terra... Mande Metal... Da armadura para todos os aliados no raio de 7 metros, garantindo armadura física... A geração de armadura física e mágica por 3 turnos... Opa, aí estamos conversando hein... Aí estamos conversando, tem umas arminhas interessantes aqui... Bastão anão mágico... E elas calam com inteligência, isso é bom... Bastão anão... É, deixa eu comprar a primeira magia de fogo se eu achar o... O NPC que sumiu aqui... Mas não é esse cara aqui... A gente vai ter que meter o Fast Travel e voltar aqui porque ela desapareceu... E eu realmente espero que ela não tenha morrido... Vamos aí... Vê se normaliza a posição de todo mundo aqui... Mano, como é possível que ela se tornou um só com o ambiente aqui... Nossa, onde ela foi parar, velho? Meu Deus, ela está lá embaixo, velho... Dá licença... Se nada interromper a gente agora, a gente pode fazer uma compra aqui... Tá, então como eu estava dizendo, vamos lá... A gente tem Super Nova, que é aquela que explode em volta de você... Independente de ser aliado ao inimigo... Combustão espontânea... Você dá 7 a 8 de dano... Novo inimigo que causa Escorte... Tira todas as instâncias de queimadura e Necrofire... Dando dano baseado no número de... De turnos em cada... Na verdade, o dano dos stacks, né... Imolação própria... Manifesta sua fúria interior... É... Causando uma... Supervisão de fogo embaixo de você... Também dá o status Blazing... Que dá 35% de resistência a fogo pra você... Ao custo de menos 15% de resistência a água... Tá, vai pensando aí, Fred... Geyser de Magmax, que é um vulcão no chão... Acho que... Pra Melina encaixa muito... Chuva de fogo também não... É... Devorar chamas... Você consome essas chamas próximas e cura... Interessante... Conjurar Elemental... Acho que também não encaixa muito... Burning Touch já tem... Scorching Ignition... Aquele que acende só os inimigos em volta... E as superfícies, né... Então não afeta aliados aqui... Haste você já tem... Searing Volley... 3 Fireball pequena... Fireball normal... Firebuts já tem... Peace of Mind... Eu acho que você também já tem... E aí... Qual que... Qual que te chamou a atenção aí... Acho que liberou umas armas novas aqui também... É... Tem umas armas... Mais fortinhas aqui... Um pouquinho mais caras... Mas acho que dá pra levar uma... Tem armas de duas mãos também... Curou a resistência... Pense aí... A gente vai comparar todas depois... Praticamente... Então... Não precisa ter tudo agora... Só pense que você quer primeiro... Que dinheiro no momento é curto... Soco de laranja... Que delícia, cara... Resistência de fogo... Tá... Essa aqui, né... Self Emulation... Só vender esses bagulho aqui... Mas chuva de fogo eu não vou usar... Então vou vender... Burn touch a gente já tem... Escort Ignition... Acho que eu vou deixar... Talvez dá pra você pegar depois... Opa, peraí... Que passou um pouco de orçamento na magia... Ah, mas o que eu posso usar pra comprar... A espada... Eu consigo levar uma espada só... Vou levar essa Knight... Ah, não esquece de duas mãos... Esquece... Então vou levar... Acho que é essa daqui... Noble Flame Blade... A sua tá dando de 4 a 5 de danos... Que vai dar de 9 a 10... Ok... Acho que é isso... Só igualar o dinheiro aqui agora... Red Prince... Coloca aqui... Self Emulation... E... A espada que eu comprei... As duas citadas são iguais... Então vou usar isso aqui... Deixa calma aí... Porteiro... Ei... As magias da classe do João... Eu não sei onde compra... Tem que dar uma olhada... Eu realmente não faço ideia... Acho que compro as dele... Deixa eu... Jogar aqui na página do mod... Pra eu ver... Spectre... É do Odin Blade... Armas... 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 Bonitinho depois ali... Do que eu tô vendo... Cadê? Vendedores... DEM 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 DEM... Aparentemente... Hummm... Forte Joy... Lá do oposto da tenda que está a Mona, a vendedora de estilo necronômico Poxa, eu não ia imaginar essa NPC de vendedor necronômico Deixa-me ir, Sam Eu acho que era por aqui, é você aqui É Adriana o nome, né? É Mona É, isso aqui você vem de necronômico do outro mod Será que é aqui em cima? Aqui é a Succubus Ali é o Sacerdote Ah, acho que é do outro lado lá, velho Se eu não estiver enganado E eu acho que vou puxar uma brick agora O gato praticamente virou meu companheiro animal, velho Acho que é essa daqui, né? Desdemona, não, não é essa Caralho, velho, é muito difícil, pô Vamos aí, necromancia Deixa eu jogar o mod de necromancia Para descobrir qual que é Para descobrir qual que é Vira a câmera? Aqui é o cara do... Do Plague Doctor Essa aqui é a de vampiro Aqui é muito mod de skill, velho Estou caçando qual que é Odin, necromancia Acho que nem estou no mod de necromancia do Odin, velho Ah, não, eu estou sim Próxima tenda a oeste Na entrada de Forte Joy Ué Então é onde eu estava, eu acho Um momento, um momento Ah, o nome da que estava aqui não era Adrana Ó, era Adrana, sim Esquece o que eu falei É lado oposto, né? E a descrição é que parece um fantasma Carinha Você é geomancia Que é aquela coisa? Que coisa, velho Esse é o Duduida Estão escorrendo para baixo também Aqui não aparece Como é que era o nome do cidadão ali mesmo? Infelizmente a memória não ajuda Espectro Lado oposto da Tenda da Mona Onde há vendedores de necromancia Não, então não é essa mesmo que eu estou falando Mona Deve ser uma vendedora de necromancia A base do jogo, então Zahara Nossa, eu vendo isso aqui que eu nem sei de qual escola que é Tem uma Mona Tem uma Mona aqui, gente Waltz Caramelo Hilde Procura-se uma Mona Alguém lembra aí onde está a NPC que vende necromancia? Onde tem escada? Nossa, onde tem escada? Vamos embora Os caras aqui das coisas de smithing Mas, enfim Eu vou aproveitar que estou aqui batendo esse cara aqui Ok Ah 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 Olha lá onde eu virei a câmera Ah tá, já sei Depois eu vou lá ver Cara, o cara jogou molotov num gato Tipo de monstro faz isso Tipo de monstro Tipo de monstro Ficar cego não é legal Quem diria Acabou a cegueira Vem pra cá Será que essa granada também dá dano no fane? Eu vou descobrir, só pra testar Ok, toma dano Só pra saber O gatinho foi de base É, o maior espada tá meio bosta ainda aí Mas tá melhorando Tá melhorando Então... Porradão É, o maior espada tá meio bosta É, o maior espada tá meio bosta É, o maior espada tá meio bosta Na verdade eu gostei Na verdade eu gostei de não brigar com eles neste momento O lugar que tem escada que eu virei a câmera Hum... Hum... Eu tava aqui Tá ganhando essa tenda aqui? Ah é, a mona É, a mona É, a mona E se a mona está aqui O NPC que me vende negócio Tem que estar em algum lugar aqui Ele tá falando aqui Do lado oposto da tenda Do lado oposto da tenda Do qual a mona está lá dentro, cara Do lado oposto da tenda Será que é esse rapaz aqui então? Não é ele Ih, cara, eu acho que é ele mesmo Eu tinha achado ele, mas eu achei que era do outro mod, velho Ah, o que a gente tem aqui? Bone Chill Assopra um vento congelante Dando dano físico E cobrindo a área com gelo E congelando inimigos Aplicando um stack de agonia Tá Dreadfall Faz dos inimigos causarem menos dano piercing por 2 turnos Não, perdi a resistência piercing por física Essência eu já tenho Véu etéreo Se torna verdadeiramente espectral Ganhando visibilidade por 1 turno E andar no fantasma por 2 turnos Permite que você ignore as superfícies Interessante Ahn... Linguish Tá... Cura o alvo com o Decay É o Cura usado em alvos com o Decay É... São convertidos em dano físico Hum... Tá, parece interessante Impacto de artilheiro Impacto de artilheiro É um pacto de artilheiro Sacrificando movimento Ganhando 4 de alcance de... Al... De longa... De ataque, eu acho Purge Hum... Destrói uma porção da arma do alvo Dando físico Acho que é isso que eu tenho, né? Purge Summonar Banshee Spectral Hum... Interessante Torment Volley Manifesto 3 almas Informa de projéteis Para lançar nos 3 inimigos mais próximos Cada alma dá 15 a 16 de dano físico E aplica um stack de agonia Na sua marcação E esse ritual também já tem, ó Essa força aqui... Dá lento... Nossa, foi por 700 Só se eu pegar a foice Ao invés da... Dá magia agora Para ele dar mais dano Porque a foice dele dá quantos? 5 a 7 Tá horrível isso aqui Vamos lá Vamos lá Agora eu deixo esse negócio aqui Vai ficar quase sem nada Mas vai valer a pena Tem até brilhozinho agora Ok, vamos dar um oi para os rapazes aqui Ixi, ele deu até o cara na briga aqui, mano Nossa, ele foi chamar o sapo para abrir... Meu chapéu Você não fez isso, velho Você não foi chamar o sapo para a briga? Foi nesse momento que o cara sabia que havia cometido um erro Fala Tirar o que foi assim? É... O Prash não está me ajudando aqui a acertar o meu inimigo Nem esse daqui Então vem até aqui e finge morto Se eu quero ter soltado esse kill lá atrás eu não vi os sapos indo para a briga Vou confiar que eles não vão vir Acho que é esse portão aqui que abre aquela chave que a outra me deu Black Cat Lucky, o que é isso? Ah, ele dá uma lida da sorte mais 3, não sabia disso Isso é bom Ainda bem que ele voltou para cá Ainda bem que ele voltou para cá Ainda bem que ele voltou para cá É, Figatinho É, Figatinho Poxa, acertou até o cara lá atrás, como? Eu vou dar um aumento de dança Eu vou dar um aumento de dança Eu vou dar um aumento de dança Vou ver se o que esse cara precisa fazer é jogar Molotov Tipo protestante, maluco S Sim Ai Eu acho que ela morre para o sangramento e para a queimadura Morreu o Fane A situação está tensa e dramática A situação está tensa e dramática Nossa, um detalhe Ele morreu para o fogo Quase certo Agora esse arqueiro aqui em cima que me feio Pode chegar ali Não tem nenhum outro caminho para chegar neles ali Inclusive esse aqui não tem como eu matar ele Não tem como eu chegar lá Só se eu abrir o portão ali Correu É... F Só o protestante do Molotov vivo ai Onde ele está indo Caralho, foi na voadora Desconto O que é isso que ele não vai dar para matar ele não É, a pessoa que da teleporte morreu Ah, hoje não Eu tô assistindo a hora da janta Eu já tento fazer a live hoje Olá, mestre caçador Por acaso você esqueceu que eu fugi? É porque eu não tô sem a coleira ainda, né? Entendo Eu devia mesmo Quantas pessoinhas será que vêm se juntar a mim? Se eu pretender atacar aqueles sapinhos muito loucos aí embaixo Hmm Hummm Tá, ele pode jogar skill Hummm Se não tivesse um NPC corno Ninguém é um louco aqui Talvez ele deve fazer mais coisa Ai que corno mano Tá quietinho ali Só se mexe pra me revelar Alguém deveria cuidar dele mesmo né Se realmente tivesse alguém ai pra cuidar do Naruto Não tem Não tem Não tem Vou deixar o gatinho lá no meio para confundir a mente do inimigo. Vou derrubar esse comédia aqui, vou pegar esse comédia e jogar no meio de tudo, você sabe que não está não, estava bloqueado. Vamos jogar ele aqui, já está atordoado, e vamos lá, 50 sapos agora, pulou, pulou é sopro. Vou atacar fogo em tudo isso ai. É, o Fane vai ficar de boassa aqui. Falou não, ficou chocado até. Vai voltar a ficar suave agora que ele foi curado. Agora ele está chocado de novo. Vixe, agora atordo, vai fodeu. Infelizmente o sapo é muito MVP. Taca fogo em geral agora em. E aqui, em teoria ele dá dano em todos os inimigos que estão em volta. Então a gente bate nesse daqui que eu acho que acerto dois. Aí você, sapinho é bom garoto. Vem para cá. Ué, não deu dano nesse? O cara está com um de vida, vai morrer queimado. Essa cura aqui, vamos jogar no nosso príncipe. Me complicou aqui que uma varinha meia dá dano de veneno. Vou jogar para essa de fogo. Acho que esse que morre também. Fane, vamos lá somente brilhar em. Foi isso nos três, rola? Estou sentindo que não, então... Vai nesse daqui mesmo. Alguém ganhou dois de PA, não sei quem foi. Esse daqui eu acho que ele morre por fogo. Se eu jogar dano de ar naquele ali com o cajado não vai dar certo. Então eu jogo esse daqui. Eu acho que foi o príncipe. Eu penso ali que você acerta todo mundo, tem não? Acertou dois. Tá bom. Gatinho... Aparece o jogado dano de backstab. É, eu gato dano de backstab velho. Nunca duvidei. Vai. Fui. Super condutor. Acho que ele morre agora... Se fosse um Solaço eu já tinha perdido minha invocação aqui já Para esse tapa do carinha aqui Achei que minha barra tinha bugado não, mas eu esqueci de colocar de marido Ahn... 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 Vamos ver a granada aqui de Bagua Bento O Bagua está curando os bichos fora da arca Em teoria isso remove o status de atordoado Ou não Ó o pulo do gato Literalmente, não é expressão E atordoou o gato Esse foi hein Necro fogo Morreu, morreu Ahn... Bom time, nunca duvidei hein Com certeza que o gato não morre A gente vai ter a sorte do gato aqui né Para achar item Ahn... Ahn... Não temos que esperar se vai ter coisa boa disso aqui não Não temos que esperar Mas não temos que esperar O que é isso? O que é isso? O Paçoca anda pelo Paçoca O que é isso? O Paçoca anda pelo Paçoca Não vai lá Vai ganhar Paçoca a gente Diria que essa paçoca ainda foi o loot melhor que esse combate inteiro que eu fiz aqui. Machado de duas mãos, camisa rasgada, acho que todo mundo tá com armadura, pelo menos Simples do simples, essa casa dá 3, a da Lousa dá 2. Essa aqui dá 2 movimento, acho que o resto é item para vender. Sapos evidentemente limpados, o que falta limpar aqui? Tem a galera do Grif, que eu ainda não fiz nada com os rapazes aqui. Tem a arena também. O Grif deve ter aquela bagaça que dá bastante dinheiro lá, aquela plantinha dele. Precisa posicionar a galera bem aqui, porque tem uns arqueiras aqui que podem se envolver, né? Galera aquele mago ali primeiro, Fanny pode ficar aqui. A Lousa fica aqui. E eu starto batendo na consagrada aqui. Toma, toma. Tá, grife, grife. Tá, grife, grife. Não! Não, não assim. Eu não os deixaria. Acho que ele está por aqui ainda É ele aí É muito bom ter um guard lá em cima, só quietinho, não é problema meu Não, estou matando o Griff porque ele é um maldito mesmo O Griff ficava roubando comida dos outros aqui para vender comida para eles mesmos Faz o seguinte, vem para cá gato, vamos ver se consegue pegar o cara ali Deixa todo mundo junto aqui né Vamos na amizades Puxa, 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 puxa Achei que ia pegar e investir em todo mundo ali, mas estava enganado Então dá o Haste Duva sua arma E aqui, joga essa pagasa aqui Qual o problema, Griff Escondido e matar Não foi Esse aqui eu vou jogar no Griff O que ficou Boa Boa Hum, bom, os três que estão aqui Tipo, olha a área da granata, tá vendo? A área que está aqui É capaz de curar o Griff ainda, fica vendo Claro que curou o Griff, como velho? O negócio está muito longe O suporte é tão suporte que cura até os inimigos, é foda O suporte é tão suporte que cura até os inimigos, é foda O suporte é tão suporte que cura até os inimigos, é foda O cem O co O Muito bom Ah! Hummm O lugar ficou levemente triste aqui A gente agora morre O que? ta vivo ainda? Olá tudo bem? Espera apagar o fogo aqui né Aqui tem bastante coisa pra pegar agora Agora que o griff morreu Fossilizer vara Camisa de couro do griff Possilizer pequena Ih caralho ali ó Tá brigando ali Tá brigando ali E aí maluco Vamos chegar lá Tá maluco maluco Pra passear indo no lugar né Voltou o chefe tá morto Quase hein A glória é minha Quase hein Ela sorrisas e dá-lhe um longo e significado Eu não poderia deixar ele te matar Isso seria terrível Hummm Hummm Tá Deixa eu fazer aqui um Bala razãozinha que eu peguei Imagina isso que eu não to usando Camisa de couro do griff Alô? O gato infelizmente O gato infelizmente Tá em outra play aqui O que é que você está feio né Seu pra quem é que você está aí velho O que é que você está aí velho Fio Fio O que é que você está feio né Ah, mas pra onde eu vou tem ataque agora, tá demais o negócio E olha que nem tiro com o ar E tu vai ser entregado no alçapão no próximo turno No estilo maior, Joseph Joestar Nunca vi isso no Divinity, vai estar em 2 combates ao mesmo tempo Sof, sof, sof E volta pra outro combate agora Tá na vez do gato Gato passa o turno Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara foi querer seguir o Fane, velho. Esquece essa merda aí, porra. Tudo bem aqui fora, gente? Os caras tendo a brigar com o NPC lá ainda, né? É porque o Fane está na luta aqui, apesar de ele estar morto ainda. Caraca... Aí complica as coisas, né? E aí Aí azedou, né? Eu não quero chegar lá muito perto para ativar os arqueiros deles. Embora você ativou de qualquer jeito, né? Pera aí que a luz também está no combate ainda, o príncipe também não. Pronto. Pronto. Eu vou guardar essas pontas para eles chegarem aqui pertinho da gente. Vamos lá no atributo quanto isso. Ah, então eu vou guardar. Eu vou guardar a garrafa. Eu vou guardar o segundo. Mentei aqui espera. Fogo no buraco! O que? hummm é agora gatinho, só um jeito de brilhar primeiramente pulo pra cá pega aquele cara ali joga pra cá dá uma atua cachorro o cachorro tem muita armadura física mas ai vou ter que chegar perto e quando chegar perto eu puxo eles queimando 3 5 a 6 dano 2 a 3 no máximo vai dar 9 já com 14 então vou ter que terminar de matar tem que puxar esse comédico em cima também ai arranja ricochete hein meu amigo o cara usou uma granada pra cegar até aliado né e esse ta jogando pro time certo ai vai matar a sacerdote ou eu uff ele errou nossa obrigado deuses to dando fora daqui vou ficar do lado aqui pra jogar granada depois sim simplesmente vivaço é vou jogar granada aqui mesmo né paciência só pra conseguir curar apesar não consigo puxar aquele cara ali agora mas eu consigo puxar esse arqueiro e jogar alguma coisa ainda estamos com o bônus na arma né porém estamos sem nossas magias vou dar um tapa aqui esse tapa aqui esse tapa aqui ó ó voadora quanto de dano da cada? 9 é 10 ele ta com 13 então pode jogar outro nesse cara aqui não morreu? impossível é dano fisico? ah eu sou realmente um gênio da da ciência né velho olha ai a cura do Skyrim level up salvando a gente só para ela não ir para lugar nenhum senão ela vai correr até amanhã ali cagada nada velho extremamente calculado aqui velho eu falei o cara é muito profissional de jogos eletricólicos não tem como o cara é muito a história a história é Blazing Chutão, chutão Muito chiloso Pena que não tem um mod legal de monge na oficina Para ataque desarmado, seria bem legal de fazer um A super nova é até boa, o problema é que ela mata os amiguinhos também Dissolado Dissolado Dois turnos para liberar o teleporto da Lose Dissolado Car 3 Aí complica né Oi Tava que o cara ia dar 3 flechas ali, ia curar no próximo turno Hummm, foi quase hein Foi quase, foi quase Morte Morte Agora é só esperar o teleporte E aí 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 Belezinha, teleporte voltou Vamos tocar aqui no pezinho Vou jogar a granada de cura aqui Bem longe Não importa a distância, sempre cura o cara Boa Chocolata morreu, hein? Música Música Música